As cenas mais raras capturadas por câmeras, uma saga eletrizante de força bruta, estratégia astuta e sobrevivência primal. Um confronto eletrizante entre dois titãs do reino selvagem, o formidável búfalo e o implacável leão. Búfalo africano versus leão. Uma batalha de tirar o fôlego, quem ganharia uma disputa como essa? Os búfalos africanos são animais robustos e musculosos, com pele grossa e pelagem escura. Os machos adultos, também conhecidos como búfalos do cabo, podem pesar até 900 quilos ou mais e ter chifres longos e curvados. As fêmeas, ou vacas, são um pouco menores. Os leões são os grandes felinos que habitam as savanas, planícies e regiões de vegetação rasteira da África subsaariana. Eles também eram encontrados em partes do Oriente Médio, mas sua presença lá diminuiu drasticamente. Os leões são conhecidos por sua juba, que é uma característica distintiva dos machos. Nossa jornada começa na vasta extensão das planícies de Serengeti. Lá, os búfalos pastam serenamente, alheios ao perigo espreitando. À distância, um bando de leões espera, avaliando meticulosamente sua presa em potencial. Uma atmosfera de tensão palpável envolve a cena, enquanto ambos os lados se preparam para um confronto de proporções monumentais. Com precisão sorrateira, os leões elaboram um plano meticuloso, dividindo-se em duas facções estratégicas que cercam o rebanho alheio. Uma sinfonia de paciência e timing ressoa enquanto os leões aguardam o momento oportuno para atacar. Justo quando os leões avançam, os búfalos percebem a ameaça e formam uma frente unida e inabalável. Suas imensas estruturas e poder coletivo se transformam em uma fortaleza impenetrável contra o perigo iminente. Um touro poderoso assume as rédeas, reunindo o rebanho para permanecer firme, protegendo os jovens e indefesos. O clímax surge quando os leões desencadeiam seu assalto, um espetáculo de potência bruta que deixa os espectadores sem fôlego. Os búfalos contra-atacam com ferocidade implacável, seus chifres afiados se transformando em armas letais. A agilidade e velocidade do leão se tornam sua defesa, evitando as investidas dos búfalos enquanto procuram vulnerabilidades dentro das fileiras. O confronto toma direções inesperadas, revelando a resiliência e adaptabilidade inabaláveis de ambos os adversários. A força bruta dos búfalos mantém os leões à distância, mas a destreza de caça afiada do predador mina as defesas do rebanho. A cada segundo que passa, o conflito aumenta em um crescendo de tensão. Justo quando parece que a balança pende a favor dos leões, um salvador emerge das fileiras dos búfalos. Um touro jovem e ágil. Em um encontro hipnotizante, ele desvia a atenção do leão líder, concedendo à maioria do rebanho uma rota estreita de fuga. Sua valentia abre a porta para a salvação, porém a batalha está longe de sua conclusão. Apesar dos esforços heróicos do jovem búfalo, seu destino é selado quando as leoas o dominam. A Alcateia garante um banquete bem merecido, um testemunho de sua destreza indomável. Enquanto isso, o restante dos búfalos empreende uma fuga extenuante rumo à liberdade, um lembrete marcante do implacável ciclo da vida. E assim chegamos ao final de mais um vídeo aqui do canal. Espero que você tenha gostado deste conteúdo. Se não é inscrito, já faça um pedido, inscreva em nosso canal, deixe o like em nosso vídeo, pois isso nos incentiva a estar sempre trazendo conteúdo aqui no canal. Obrigado a cada um que assistir até o final. Até o próximo vídeo, fui!